Música São 11 horas e 8 minutos, Márcia Lasma está aqui compenetrada em sua leitura diária do Agora, o jornal da sua comunidade, enquanto a gente entra no ar, trazendo as informações daqui da capital do interior para você que nos assiste e interage conosco, para você que acredita em super-herói e na força que esses super-heróis têm, Márcia Lasma hoje usa o anel do Lanterna Verde para ativar todas as forças do bem a favor das comunidades. Super jeito, não? Qual é o comando do Lanterna? Forma de... Tomate e cereja! Laranja mecânica! Forma de laranja! Bom dia, Amaral! Bom dia, Marcinha! Que foi que eu ouvi ter uma mola? Alegre! Feliz! Terça-feira, Amaral! Graças a Deus, parece até que é sexta, né? Parece até que é sexta, porque é que todos os dias... Exatamente! Mas na sexta é sempre diferente, né? Porque tem música e tal... Não, porque no dia seguinte é sábado. E às vezes para a gente, às vezes para mim é quinta, gente, para ti é quinta, porque está de plantão no dia, eu soubeu! Mas a gente ri, porque a gente é amigo! Eu tenho que renovar o repertório, olha, eu me senti agora assim, o Eduardo Asfora quando conta uma piada. Eu posso contar piada também? Assim, né? É, né? Eduardo Asfora, entendeu? Aí no final, no final, ele conta piada... Era tão sem graça que a primeira coisa que eu lembrei foi o Eduardo Asfora. Ele conta piada, aí ninguém ri, aí ele vira e fala bem assim, entendeu? Entendeu? Ele fala, das coxetas. Não, mas quando ele voltou de férias, ele trouxe o estoque renovado. O estoque, né? O estoque, né? O estoque, né? Não é acreditável, olha. Foi para Recife, voltou bonitão. Inacreditável. Aliás, a gente está recebendo, né? Hoje tem visitantes aqui no estúdio. Mostra ali o seu Abdu, por favor, que faz tempo que eu não o vejo, aliás. Vamos dar o bom dia para ele. Bom dia. Aliás, aproveitar e dizer que a forma está bem, hein? A academia está dando resultado, que bacana. Muito bom, a saúde agradece, né? Eu diria que vocês são o casal mais elegante da coleção. Olha, diria não diz, sempre diz isso aqui. Obrigado, bom dia. Ele diz todos os dias. Será que deu para ouvir o pastor Lidardo e repetir o que ele disse? É melhor não. Não, tá bom. Já quero logo falar, né? São 11 horas e 10 minutinhos. Esse é o nosso Agora Impresso de hoje, terça-feira, edição de número 1679. Eu adoro. Não sou eu, mas assim, a comunidade inteira adora. Quando você pega o Agora Impresso assim e diz esse é o Agora Impresso de hoje, você fala assim com uma energia tão bacana. Não, não, eu não estou tirando onda. Não estou tirando, Gerson. Estou acreditando já, hein? É sério, com energia tão bacana que faz de novo. Faz de novo, porque eu não consigo imitar. Então, imagina só. Vamos lá, terça-feira, vamos falar do nosso Agora Impresso de agora, número 1179. Essa é a edição do nosso Agora Impresso. Sensacional. Sensacional. Sucesso. Vamos lá aqui, você que está aqui na câmera 1, nosso querido Carlinhos, pegando aqui os destaques do nosso Agora Impresso de hoje e a gente vai trazer esse destaque aí, ó. Caseiro ajudou a matar líder por R$ 1.500,00 e uma moto. A gente trouxe aí o homicídio da líder comunitária lá de Iranduba, a Maria das Dores, Salvador Priante, que foi sequestrada, ficou desaparecida aí por pelo menos 24 horas, depois foi encontrada morta com 12 tiros. Aí o suspeito era o pinguelão, é o pinguelão, foi prestar depoimento, disse que não tinha nada a ver, mas enfim, acabou sendo preso. E o caseiro que ajudou a matar a Maria das Dores, aí acabou contando tudo. Daqui a pouco a repórter Marquinhos Pereira vai trazer detalhes sobre isto e por enquanto a gente vai dizer também que o Agora Impresso traz todos os dias, as semanas premiadas, uma mega promoção que vai lhe dar uma ajuda e tanto todos os dias. É só comprar o seu Agora Impresso por R$ 0,50 e já começa a concorrer ao prêmio de todos os dias. Prêmio de R$ 100,00 que já está acumulado. Marcia Lasmar, aliás, permita-me dar as boas-vindas para um repórter cinematográfico que há muito tempo não participava do programa Agora, né? É raro a gente ter a oportunidade de contar em uma das nossas câmeras com o repórter cinematográfico Gato Júnior, aquele que inclusive inspira a vinheta de Onde Está o Dinheiro, né? Onde está o dinheiro? Gato meu, gato meu. Ele que vem de férias extensivas, né? Extensivas, tem o Nordeste Brasileiro. Não vão acabar mais. A prova disso é o bronzeado, né? Olha só a cor que ele está aí. Porque ele fica vermelho, né? Vermelho, parece um camarão. Parece um camarão. Mas esse camarão aí é agente, entendeu, Amaral? Porque o cabelo que viaja, fica postando foto, mandando foto para ele. Não deixa a gente em paz, mandando foto de um monte de camarão que ele fome. Ele faz isso antes de viajar mesmo, né? Isso. Tira da internet. Tira da internet e manda para você, né? É, entendeu? Aí fica desse jeito. Seja muito bem-vindo, viu, Gato Júnior? Agora, para você, meu querido telespectador. Agora! Viajar, igual faz o repórter cinematográfico Gato Júnior, nesse tempo de crise que é complicado, tem que comprar agora impresso. Tem que comprar agora impresso. Prêmio de 30 mil reais, mais uma motocicleta. Dá para viajar, inclusive, de moto, né? Dá para viajar de moto. Isso tudo no sorteio que vai acontecer no dia 26 de setembro, lá no Agora é Festa. É muito fácil participar. Compra o seu jornal aí, todos os dias. Você vai comprar o seu Agora, várias edições. Não compra só uma, não, porque quanto mais edições você comprar, mais chances você tem de ganhar. Inclusive, você compra lá. Vai lá no T1, T2, T3, T4, T5. Eu já ouvi essa frase antes. Quanto mais você comprar, mais chances você tem. Em todo lugar, mano, dizer isso. Não, mas foi aqui, nesse mesmo programa, nesse mesmo canal. Deixa para lá. Oh, meu Deus. Que eu ouvi, eu ouvi. Oh, meu Deus. Vamos lá. E aí, você vai comprar o seu Agora. E além de concorrer a 100 reais todos os dias, você vai concorrer a sua premiação. Tomara acabou de dizer. Para você ir para Recife, como fez Gato Júnior. Ir passear lá em Recife, comprar camarão e trazer camarão para cá. Isso é beijo, hein? É aproveitar que você fez esse sinal. Lembrei que tem um monte de beijo atrasado aqui no paletó. O primeiro é para o Neneko, que é o rapaz que ajeita meu cabelo. Neneko! Neneko, todos os dias faz esse... Não, não, é o Neneko. Mandar um beijo especial para o Neneko e para a filhinha dele, que é a Maria Eduarda, de 6 anos. Neneko! Maria Eduarda é fã do programa. A Maria Eduarda, eu quero perguntar do Neneko o seguinte. Neneko, como é o nome desse gel? Porque o caboclo chega aqui 6 horas da manhã, ele faz a entrada ao vivo no jornal... 6 da tarde. Às 6 e 15, 6 e 20 e está com o cabelo impecável. É o Neneko que faz isso? Não, ele só corta. Beijo, Neneko! Beijo para a Maria Eduarda, filhota do Neneko. O legal é que o Neneko estava perguntando, Massinha, é que a Maria, ele disse, olha, eu corto o cabelo dele. Ela disse, eu não acredito, pai, só se você tirar uma foto para eu ver. Ele tirou uma foto esse mês agora, que é para comprovar. O Maria Eduarda, acredite, é verdade, ele que faz isso. Beijo para a Adriana Souza, filha da Bebelzinha, está fazendo aniversário hoje. E o Bebelz também vai pedir o Carlinhos, para quem é, Carlinhos? Vamos fazer o seguinte, enquanto a gente lembra aqui dos beijos, você que está ligado com a gente, são 11 horas e 16 minutos, vamos falar ao vivo com o repórter Fred Rocha, que traz logo no início do programa agora, o programa da sua comunidade, Destaque de Polícia. Onde é que está o Fred, diretor Ivan Nascimento? Décimo Distrito. Décimo Distrito Integrado de Polícia, lá no Alvorada, Zona Centro-Oeste da capital. Fred, é com você. Olá, Amaral, muito bom dia para você, bom dia, Marcelo Esmaia, a todos que acompanham o programa agora, exatamente, nós falamos ao vivo, direto aqui do Décimo DIP, no Alvorada 1, na zona centro-oeste aqui da capital, neste momento a polícia está apresentando aqui três pessoas, é o Marcos Cirqueira, Cirqueira de 24 anos, acusado de cometer vários furtos aqui na área, Samia Chaves e o Michel Marcos aí, que você, Marques, que você acompanha neste momento, o Marcos, que é dali da ponta, que você observa agora, tem várias passagens por aqui, está cheio de vítimas dele aqui, na última sexta-feira, ele furtou aí o sindicato dos médicos do Amazonas e olha, ele é acostumado a fazer as coisas aqui, vou chamar uma das vítimas, vou falar rapidinho com a gente, porque como eu disse, ele atua bastante aqui na zona centro-oeste da capital, aqui fala com o pastor Nivaldo, pastor, ele assaltou a igreja também de vocês, furtou tudo lá. Isso, é, levou cerca aí de seis mil reais, aparelhos como guitarra, contrabaixo, amplificador, né, foi uma ação que foi, durou mais ou menos uma hora e meia, né, desde duas da manhã até três e meia, é o horário que eles estão agindo, né, pela madrugada. Foi quando isso? Em cerca de mais de dois meses já, não recuperei nada ainda, nem sei se vou recuperar. O prejuízo que ele tem dado aí tem sido grande, é, eu pedi aqui para a assessoria deixa eu tirá-los aqui, porque eu vou conversar agora com o delegado, rapidinho, o delegado titular aqui do décimo DIP na zona centro-oeste da capital, Walter Cabral. Doutor, é o Marcos, essas duas pessoas foram presas por receptação agora, mas o Marcos já é conhecido aqui, já foi preso outras vezes, não é isso? Sim. O Manuel, perdão. Inclusive, nossa delegacia, é bom frisar, já prendeu o mesmo no mês de março por crime de furto qualificado, então não é a primeira vez que ele se mete em problemas. Dessa vez, com muito mais problemas, ao todo já contabilizados, nesse momento, pelo menos 15 BOs, quer dizer, 15 ocorrências que a delegacia vai trabalhar caso a caso, dando a sua importância em verificar com toda certeza, possivelmente, os objetos que foram subtraídos e, além disso, colocá-lo, nesse momento, oficializar a prisão dele. Nesse momento, ele está sendo flagranteado pelo último caso que ele praticou, na data de ontem, né, que foi comunicado, e, além disso, ter uma lá de prisão contra ele num processo antigo, justamente esse processo pelo qual ele foi preso na delegacia. Então, ele é uma pessoa culto mais, o Manuel Cirqueira, e tem a ajuda e participação do Michel em alguns dos crimes, né, nesse último agora em receptação. E essa senhora aqui, a Sâmia, ela participou como receptação, os últimos objetos localizados mais recentemente estavam na casa dela e do marido, o marido dela fugiu ao verificar a polícia e ela ficou, e ela vai ser também flagranteada pelo crime. Agora, olha só, pedi aqui para o repórter cinematográfico Anderson Tavares mostrar a quantidade de vítimas aqui, todas são vítimas aqui deles que vieram aqui, tem proprietária de consultório odontológico, de mercadinho, de metalúrgico, é o pastor da igreja que nós já mostramos, ou seja, muitas vítimas, no mínimo 15 de ontem para hoje. Delegado, o que fazer agora para esse rapaz não voltar para as ruas? Porque, como a gente já disse, foi preso, é solto e volta a atuar de novo. Bom, um trabalho desse, quando é realizado por uma delegacia, exige muito esforço e trabalho realmente de uma equipe que está centrada nesse tipo de situação e um trabalho excelente, vamos frisar e mostrar a importância da equipe de investigação do 10º DIP, que prontamente, diante de tantos reclamos, conseguimos resolver e solucionar, com certeza, nestes últimos meses, quase 100% dos crimes ocorridos com furto à residência e comércio. Então, estamos fazendo o nosso trabalho de oficializar todos esses procedimentos para que ele tenha o que responder na justiça e esperamos que ele continue preso. Ok, muito obrigado pelas suas informações. Olha só, se você foi vítima do Manuel, você pode vir aqui no 10º DIP fazer um B.O., porque, com certeza, a partir de agora, a polícia espera que mais vítimas apareçam. Amaral Augusto, eu volto com você direto da zona centro-oeste aqui da capital. Obrigado, Fred Rocha. As primeiras informações, as imagens que mostram um grupo organizado que estava acostumado, Marcelo Asmar, sobre a liderança, é claro, daquele que apareceu ali nas imagens, que é o Manuel, acostumado a dar tombos, né? A furtar e por meio desses furtos, está aí na imagem que a gente está mostrando agora aqui na tela do programa agora, por meio desses furtos, deu muito prejuízo. Você viu que o da igreja chegou a 6 mil reais em equipamentos e instrumentos musicais. Imagine só. Imagina, Amaral, que esse cidadão aqui, ele roubou o sindicato dos médicos mais de uma vez. Quer dizer, ele viu ali a oportunidade, sem medo, sem receio de ser preso, voltou ao sindicato várias vezes, cometendo reiterados furtos. Agora, o delegado fala uma coisa certa. A delegacia, a investigação, a polícia civil faz todo um aparato para tentar tirar de circulação pessoas que são perigosas e que não têm condições de viver em sociedade porque mexem nas coisas dos outros e aí, infelizmente, por causa da lei, por causa do que determina a nossa legislação, eles acabam voltando para as ruas de novo, causando uma série de prejuízos. Eu espero que ele não volte dessa vez. Eu espero que ele continue preso. Exatamente. São 11 horas e 21 minutos. Primeiro destaque de polícia de hoje do programa agora, o programa da sua comunidade. Ligue, participe, reclame, faça a sua denúncia. Com essas imagens, a gente inicia mais uma edição. chamando, é claro, você para participar com a gente do início ao fim desta edição do Agora que já está no ar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho